Gente, você lembra daquele carro? Não é daquele carro que eu falei pra você? Eu tinha filmado uma vez, né? Eu troquei ele, né? Eu vou lhe mostrar por qual carro eu troquei. Aquele carro que eu tinha eu troquei por outro, né? Por outra coisa, né? Vou lhe mostrar o que eu troquei, ó. Troquei por essa moto, ó. Né? Ó. O caminho voltou a pontinha, né? Eu tava cansado daquele carro e eu... Tava desgostando, né? Aí eu quero que você me diga se valeu a pena. Até que essa motinha é uma... 99 é 98, eu quero que você me diga nos comentários que é que... Será que valeu a pena eu trocar? Tá uma amassadinha aqui, ó. Coisa pouca, mas uma coisa que dá pra... Pra gente consertar, né? Eu quero que vocês me digam. Será que valeu a pena? Né? Ter trocado aquele carro. Né? Aquele carro. Sabe, né? Qual é? Pois é. Quer que você me diga? Valeu a pena? Ele me voltou a pontinha aí. Agora quer que você me diga lá nos comentários? Quando foi que ele voltou? Adivinha? Quanto ele me voltou? Né? Ó. Dá pra eu andar aí com... Com alguém, né? Quer que eu diga... Quer que você me diga lá nos comentários, viu? O que é que você achou? Valeu a pena ter trocado? Valeu a pena ter feito o negócio? Quer saber, viu? Comenta lá. Que eu diga lá. Obrigado. E aí Obrigado.